Como você faz isso? Estou ouvindo Algo assim Falei nações do Celeste, beleza? O que que é meus? Fala, sou eu, já o Reis Trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês Do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Ricardo Goulart mais uma vez A gente sabe que, mano, é o assunto do momento Então não tem coisa melhor para a gente falar Né, claro, né? Até por causa de ontem a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil Né, e agora a gente já foca totalmente na Série B de novo Né, a gente sabe que a Copa do Brasil era bem difícil E agora o foco é a Série B E a gente está reforçando o nosso time O Ricardo Goulart no Cruzeiro é real E essa possível contratação, ela tem o Ronaldo E a identificação como os trunfos do Cruzeiro Para fechar com o atacante O meio, ele terá de reduzir os vencimentos Para acertar com o clube Ele entende isso também E está, sim, preparado para fechar isso Né, e claro, o Cruzeiro está negociando aí Da melhor forma possível para tentar a contratação dele Da melhor forma possível para o clube também E o próprio Ricardo Goulart entende isso E tem essa vontade de voltar Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, vamos falar sobre o cabuloso Porque o jogador que está livre no mercado Com a rescisão com o Santos É o Ricardo Goulart Que interessa ao Cruzeiro E a sugestão, ela foi recebida com bons olhos Pelo time mineiro Que avalia ainda A efetivação de uma proposta oficial Para avançar nas conversas A trunfos do clube mineiro no jogo Mas nos moldes atuais do que o jogador ganha Uma contratação seria improvável, né? Mas claro Uma coisa assim que eu falo aqui para vocês, galera O Ricardo Goulart, ele entende Que ele não vai ganhar o que ele ganhava no Santos Em nenhum time do Brasil hoje Por quê? Porque na Série A ele não pode jogar mais Então ele não vai jogar Série A E na Série B ele entende que ninguém paga aquilo Ele vai tentar ali Claro, ficar tranquilo Jogar da melhor forma possível Ficar num lugar que ele vai ser feliz Por que eu falo isso aqui? Porque assim, galera A gente sabe que vai ser Claro, uma contratação de impacto E ele chegar no Cruzeiro Seria ali grande para ele Ele é um cara que não precisa de dinheiro hoje Já ganhou milhões ele lá na China Na China era perto de 10 milhões por mês, galera Tipo, não é nem brincadeira Ele recebeu em euro Então tipo, o euro lá Mano, os caras lá tem o money Agora não pode mais Por isso que ele saiu Viu? Ele recebia 10 milhões por mês lá De reais, né? E aí, depois veio uma regra lá do campeonato Que tipo, espantou todo mundo Que era tipo, agora só pode O máximo é 1 milhão e meio Se eu não me engano De euros por ano Então tipo assim O que ele recebia por mês Agora era por ano E aí ele falou Valeu, então Tchau, obrigado E saiu Já tinha ganhado muita grana também E aí o futebol lá também Deu aquela parada Parou de levar os craques Isso aí é legal Para o futebol brasileiro, por exemplo E assim, galera Como não pode atuar na Serie A do Brasileirão Por já ter feito sete jogos pelo Santos O Ricardo Goulart tem como alternativo O mercado da Série B Apesar do Cruzeiro ser o que tem menos condição De bancar os vencimentos atuais do atleta É o time com quem o jogador criou grande identificação Esse fator, ele pesa na escolha do meia Que teria que conquistar mais terreno Em outros possíveis interessados Como o Bahia, por exemplo No Cruzeiro O Goulart já tem a identificação com a torcida Que sempre sonhou com o seu retorno E além disso, o projeto apresentado por Ronaldo Aos jogadores que o Cruzeiro procura Tem se tornado atraente A gestão do fenômeno Ela trabalha com os pés no chão Em todos os negócios Mostra a realidade financeira atual do clube Mas demonstra o quanto o Cruzeiro Pode subir com acesso à Serie A E a organização implementada, né? E o clube, ele também conta com a amizade Do empresário de Ricardo Goulart Que é o Paulo Pitombeira Com o Ronaldo, que é o dono da SAF Um fator que poderia facilitar E encurtar o caminho Para um retorno à toca da raposa Apesar dos trunfos O Cruzeiro, ele precisará resolver A questão financeira Ajustar quanto o clube pode gastar atualmente Com o que o Goulart está disposto a reduzir E os investimentos que recebia no Santos Estão fora da realidade celeste Até por isso, o Cruzeiro vai se debruçar Sobre o nome Escutar o jogador, né? E do próprio jogador O que ele está disposto E o que está planejando para o futuro E a gestão do Ronaldo Fenômeno Não irá fazer loucuras Para tentar fechar essa contratação Mas vai sim negociando O Ricardo Goulart rescindiu com o Peixe Depois de 30 jogos e 4 gols marcados Ele foi contratado no início da atual temporada Para tentar ser referência técnica do time Mas não atender as expectativas E no Cruzeiro Ricardo Goulart chegou a negociar Um possível retorno no começo do ano E segundo o ex-dirigente do clube Alexandre Matos Em entrevista ao GE em janeiro O Ricardo Goulart foi um dos destaques Do elenco do Cruzeiro De campeão brasileiro em 2003-2014 E nos dois anos de clube Ele disputou 106 jogos E marcou 38 gols E em janeiro de 2015 Ele foi vendido ao Guangzhou Evergrande Por 15 milhões de euros, né? E claro, né? Ele tem história aí Então isso é uma coisa que facilita muito Quando eu falo aqui para vocês, né? Ele, tipo, não viria para o dinheiro E sim Para tentar recuperar seu bom futebol E para jogar Um cara novo, 31 anos Então ele consegue ainda jogar muito, né? E na Série B Eu acho que é o momento, sim Num Cruzeiro ainda Que ele, tipo, é só chegar e jogar A torcida já gosta dele E não tem como ele apagar Aquela Aquela Boa fase dele em 2003-2014 Aquelas conquistas E ele é um ótimo jogador Então Isso aí tudo não tem como apagar A gente sabe que é um craque E claro Se o Cruzeiro fechar essa contratação Vai ser sim, né? Um abalo aí Para o mercado do futebol nacional Galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON